Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um top 10 body splashes que eu não vivo sem Confesso que foi muito difícil fazer essa seleção, mas eu vim contar pra vocês 10 amores, 10 body splashes maravilhosos Que eu tenho aqui na minha coleção, que eu não me vejo sem, que eu sou completamente apaixonada Gostei bastante da seleção que eu fiz e eu espero que vocês gostem muito também E se você, assim como eu, também ama perfumes, ama o universo da perfumaria e ainda não é inscrito no canal Não deixa de se inscrever aqui embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho, deixa o seu joinha Assim o YouTube vai sempre te avisar das novidades por aqui Eu vou começar por uma marca que nós amamos, que é o Boticário E eu vou mostrar pra vocês qual o meu body splash favorito da linha Cuide-se Bem Que é o The Leite Delight Eu gosto bastante dele, eu tenho body splash, tenho hidratante Eu não me vejo de jeito nenhum sem essa fragrância Amo usar pra dormir, é um cheiro muito gostoso Eu sempre falo com vocês que parece cheiro de leite queimadinho com açúcar Com um toque de morango, eu sinto um morango aqui Muitas pessoas sentem leite condensado, enfim Ele é um gourmand muito gostoso, que lembra esse leite queimadinho Algumas pessoas tem a percepção de doce de leite Ele é um querido aí de muitas pessoas Eu gosto demais, na minha pele tem uma performance muito legal por ser um body splash E eu não abro mão de ter esse cheiro aqui Ele me acalma, ele me conforta E ao mesmo tempo ele tem esse cheirinho bem doce que eu gosto Vocês sabem que eu gosto muito dos gourmands Dos cheiros mais doces, principalmente pra dormir O hidratante dele ajuda ainda mais a potencializar o cheiro E eu amo demais Com certeza tinha que ser o primeiro aqui pra mostrar pra vocês O de leite, de leite, tem um aqui que ele não é descontinuado Ele vem sazonal, mas eu vou mostrar pra vocês Esse aqui com certeza é uma fragrância que eu não quero ficar sem na minha coleção Porque eu realmente gosto bastante E os produtos de Boticário e Eudora eu indico pra vocês comprarem com a Ligia Ela tem uma loja lá no Shopee, ela é minha consultora E a loja dela é a Ligia Cosméticos e Perfumaria Eu deixo o link aqui embaixo no box de informações pra vocês Ela oferece um atendimento maravilhoso A loja dela é muito completa E ela tem um preço sensacional Além de toda a segurança que o Shopee oferece Pra gente poder realizar as nossas compras Você ainda consegue comprar naquele precinho sensacional lá na loja da Ligia E aproveitando que eu tô falando aqui com vocês De comprar no Shopee com aquele precinho, com aquele desconto Imagina comprar no Shopee e ainda ter parte do valor da sua compra de volta Eu quero contar pra vocês, quero dar uma dica muito bacana Sobre a plataforma do Cuponomia O Cuponomia é uma plataforma que tem um sistema de cashback Tem mais de 2 mil lojas cadastradas Muitas lojas que nós já amamos e conhecemos Natura, Sephora, Americanas Entre milhares de outras que oferecem cupons de desconto e o cashback Cashback é o retorno do valor da sua compra Cada loja disponibiliza uma porcentagem de volta e o cupom Esse valor de cashback vai direto pra sua conta no Cuponomia Que é uma carteira digital e você consegue resgatar o valor direto na sua conta bancária O link pra cadastro no Cuponomia está aqui embaixo no box de informações do vídeo E se cadastrando por esse link você já recebe 5 reais na sua conta E gente, não dá pra perder Eu sou muito fã do sistema de cashback E eu tô muito feliz de estar apresentando aqui pra vocês o Cuponomia E quem não gosta de fazer a compra e ainda receber parte do dinheiro de volta Então aproveita, se cadastra no Cuponomia O link pra cadastro está aqui embaixo no box de informações E já garanta aí os 5 reais direto na sua conta O próximo splash é um que eu sou apaixonada da Natura Tá na minha vida aí já há bastante tempo Eu tenho também memórias olfativas maravilhosas Que é o Águas de Jabuticaba Agora tá no novo frasco Esse meu aqui é o frasco antigo E eu gosto bastante É um splash que eu já tenho backup Porque é um cheiro que me agrada demais Ele tem um cheiro muito suave É como se a gente estivesse sentindo um suco de jabuticaba, sabe? Com uma suculência Ele tem um adocicado da fruta muito gostoso É um cheiro que me acalma, me conforta Perfeito pra ser usado em dias quentes Tanto de dia quanto à noite Na minha pele não tem uma grande performance É um pós-banho mesmo Um produto pra gente poder usar Passar bastante no corpo Aplicar na roupa E ficar um cheiro mais suave Mas que eu gosto muito É um cheiro de jabuticaba É um cheiro diferente Diferente de tudo que eu tenho aqui Como eu disse Eu tenho memórias olfativas com ele também É um body splash que eu não abro mão De ter aqui na minha coleção E eu gosto bastante Minha mãe já usou há muito tempo Então assim Tem um significado muito grande pra mim Então esse aqui da Natura Com certeza é outro que eu não fico sem Outra delícia Esse é meu xodó Esse é meu xodó Da linha Dream Boticário Quem me acompanha aqui há mais tempo Já imagina qual é Que é o Viagem Encantada Eu amo esse body splash Tem resenha dele aqui no canal É um cheiro que me conforta Que me traz uma alegria muito grande Ele tem cheiro de pera caramelizada Ele é aquela mistura Que eu sempre brinco com vocês De tudo em quanto é coisa doce Ele é bem doce Bem caramelizado de fundo É um gourmand sensacional Muitas pessoas comentaram em outro vídeo Que o meu body splash Viagem Encantada Ele tá numa cor mais escura Mas o meu também chegou clarinho Mas vai macerando Principalmente porque é uma fragrância Que tem bastante baunilha Então vai escurecendo mesmo Isso é com o tempo O cheiro é sensacional Eu sou muito apaixonada Tem performance de perfume na minha pele Fixa, projeta Eu sei que ele é queridinho aí De muitas pessoas Eu amo usar ele com hidratante Inclusive já fiquei com saudade De usar ele Vou usar por esses dias Eu gosto bastante É um cheiro que eu tenho Um carinho muito grande E eu espero de verdade Que o Boticário Não tire ele de linha De jeito nenhum Porque se tirar Eu vou ficar muito órfã E vou ter que com certeza Fazer backup Eu amo demais O Viagem Encantada Sério Ele traz muito Do que o nome diz Ele nos transporta Para um momento de felicidade De encantamento Eu sou apaixonada por ele E com certeza É um dos body splashes Que eu não vivo sem Outra delícia Que eu separei aqui De um Boticário Eu vou falar para vocês Ficou muito difícil Fazer esse top Porque as marcas nacionais Arrasam demais A Natura O Boticário O Boticário principalmente Eu tenho muitos cheiros queridos Foi difícil aqui selecionar Mas enfim O próximo É o Nativa Spa Rosé Vocês sabem que é o meu cheiro Favorito da linha Nativa Spa Tem uma nota de morango Maravilhosa Com o toque do champanhe rosé É um cheiro muito chique É elegante Eu amo usar Tanto de dia Quanto de noite Tem uma fixação e projeção Muito legais na minha pele Tem performance de perfume Eu sei que é querido De muitas pessoas É um cheiro que me encanta É o meu favorito De toda a linha Nativa Spa Com toda certeza É uma vibe Que vocês sabem Que eu gosto muito Ele vai um pouco Na vibe De perfumes Como o toque do Vip Rosé O Morro de Salto Alto Da Natura Se você gosta do Morro de Salto Alto Muito provavelmente você vai gostar Do Nativa Spa Rosé E é isso Eu amo essa fragrância É um queridinho Que eu tenho na minha coleção E que eu não quero ficar sem De jeito nenhum Eu gosto muito De cheiro de lavanda Principalmente pra trazer Uma sensação de calma E uma lavanda Que eu amo usar Tanto em mim Quanto na roupa de cama Enfim Principalmente em mim Na roupa É o lavanda Da linha Aqua Vibe Da Avon Eu gosto muito Desse cheiro aqui É um body splash Que eu tenho carinho Muito grande É uma lavanda Já um pouco mais funcional Uma lavanda Mais fresca Que traz Toda aquela sensação De limpeza De frescor Mas que eu gosto demais Traz uma calma Muito grande Ajuda no sono Então eu amo Usar pra dormir É um cheiro que Me conforta muito Então é um queridinho Pra usar de noite Da Avon Foi muito difícil Selecionar também Porque eu gosto muito Do Pretty Blue Enfim Mas eu trouxe aqui O de lavanda Porque realmente É um cheiro Que eu não abro mão de ter Eu tenho outras lavandas Aqui na coleção Que eu gosto muito Mas essa aqui Eu tenho um carinho Muito grande Principalmente porque Eu uso em mim Uso na roupa Passo bastante na roupa Na roupa de cama Então é um produto Que eu também Considero multifuncional E com certeza Eu não quero ficar Sem de jeito nenhum O próximo É um Body Splash Que é sazonal Que eu cheguei A comentar com vocês Que é da Natura Que é o Cereja E a Avelã Esse meu aqui É da embalagem antiga Mas eu já tive Vários frascos Desse daqui É um produto Que já tá Há um bom tempo Na Natura E ele geralmente Vem no inverno Eu gosto muito Desse Body Splash É outro Body Splash Que se parece Um perfume Na minha pele Ele tem Esse frescor Essa suculência Das frutas vermelhas Da cereja Tem toda a cremosidade Da avelã Ele é bem cremoso De fundo Junto com a baunilha Tem umas notas amadeiradas Bem confortáveis Já conversei com muitas pessoas Que usam ele No dia a dia Que ficam esperando A Natura trazer Pra sempre garantir Backup E esse aqui É um querido E eu espero Que a Natura Continue fazendo dessa forma Trazendo ele Na época de inverno Porque é realmente Um cheiro muito gostoso Muito marcante É um Body Splash Com certeza Com qualidade de perfume E que eu amo Ter aqui na coleção Inclusive eu tenho um vídeo Aqui no canal Com a minha coleção De Body Splash Essa coleção Ela vai se atualizando Mas eu vou tentar Fazer pra vocês Pelo menos anualmente Pra que vocês possam ver Como tá a coleção Se você não assistiu Dá uma olhadinha no canal Eu vou deixar linkado Nos cards Do final desse vídeo Pra que vocês possam assistir O vídeo da coleção De Body Splash O próximo É um Body Splash Encantador Que eu sei que é querido De muitas pessoas Que é o Dream Amor no ar Do Boticário Gente Essa fragrância É uma fragrância Muito feminina Uma fragrância alegre Que traz uma sensualidade Eu sempre falo pra vocês Ele é muito na vibe Do Fantasy Da Britney Spears Não que eles sejam iguais Mas por exemplo Se você gosta do Fantasy Muito provavelmente Você vai gostar dele Ele tem muitas frutas Aqui Ele tem uma suculência Eu sinto bastante maçã Ele tem ameixa Tem pêssego Ele é abalmilhado De fundo Ele tem uma cremosidade É sensacional O Amor no ar É outro Body Splash Que tem fixação de perfume Tem performance De perfume Na minha pele Tem muita qualidade Quando você tá usando A pessoa que chega Próxima a você Vai achar que você Tá usando um perfume Porque é um Body Splash Realmente de muita qualidade O Boticário Arrasa demais Essa linha Dream É incrível E com certeza É difícil Tá Porque eu tenho gostado Muito Mas até então Os meus favoritos São Viagem Encantada E Amor no ar Mas eu gosto de todos Tá Mas se eu tivesse Que escolher Seriam eles Mas os outros Também tem muita qualidade Esse daqui é sensacional Eu sei que muitas pessoas gostam E assim É um que eu não abro mão De ter de jeito nenhum Nossa É muito incrível É outro que mora No meu coração Outra maravilha Que na época Que eu adquiri Foi um achado É o Instance de baunilha Da Eudora Eu comprei o Instance de baunilha Porque ele lembra bastante A baunilha do Vanilla Lace Da Victoria's Secret Vocês sabem que eu sou Apaixonada por baunilha E eu sou apaixonada por ele O cheiro parece bastante Eu acho que ele é um pouco mais leve Do que o Vanilla Lace Da Victoria's Secret O Vanilla Lace Infelizmente foi descontinuado É o meu cheiro de baunilha favorito Então na época Quando eu fiquei sabendo Que esse aqui Lembrava muito o cheiro Do Vanilla Lace Eu fiquei enlouquecida E fiquei muito feliz De ter conhecido De ter aqui na minha coleção Porque realmente parece muito O meu Vanilla Lace Eu deixo guardadinho Eu uso a conta gotas Porque realmente foi descontinuado A gente não acha mais no mercado E esse aqui não É nacional Tá na linha regular Da Eudora Então assim Eu sou muito feliz com ele Na minha coleção Amo o hidratante Sempre falo pra vocês Que eu combino com vários perfumes Então usar com o hidratante Também é sensacional E é outro Que não poderia faltar Nesse top 10 E é claro Que não poderia faltar Um amor recente E o amor recente É esse aqui Que é o Jasmine Sambac Da Nativa Spa De Boticário Eu fiz resenha Completinha pra vocês Do Body Splash E do hidratante E esse cheiro Me conquistou demais O Jasmine Sambac É uma flor Muito cremosa Bem opulenta Bem marcante E é exatamente isso Que esse Body Splash Traz Ele é um Body Splash Marcante Ele tem muita cremosidade Tem esse adocicado De flores Ele tem uma cremosidade Assim Incrível de fundo Eu sei que foi um amor Aí a primeira borrifada De muitas pessoas Inclusive pra mim No entanto Que ele entrou Nesse top 10 Não abro mão De ter essa fragrância Aqui na minha coleção Depois do Rosé Com certeza Ele se tornou O segundo favorito Ele realmente Chegou arrasando O meu coração Já ganhando Um espaço muito grande Eu amei É muito marcante É muito cremoso Rende elogios Então eu me apaixonei Com certeza Eu não quero mais Ficar sem ele E outro cheiro maravilhoso Que eu quero ter sempre Aqui na minha coleção É o Boa Noite Da linha Cuide-se Bem Do Boticário Também tem resenha dele Aqui no canal É um cheiro Muito confortável Ele é uma mistura De lavanda Com bastante almisca Ele tem o toque Da camomila Bem sutil Ele tem uma cremosidade De fundo Ele é muito gostoso Me traz uma sensação De conforto De calma Muito grande É o tipo de fragrância Que eu gosto de usar Em dias que eu quero Descansar o meu olfato Passar uma fragrância Mais tranquila Que eu me sinta perfumada Mas que me traga Esse aconchego Dias que eu já tive Dor de cabeça Eu usei essa fragrância Porque não me incomodou Me deixou perfumada Mas me deixou Muito confortável Então assim É aquele tipo de fragrância Leve e coringa Para se ter na coleção Para se usar De pós banho Traz muito relaxamento Aquele dia também Que a gente chega Cansado em casa Que a gente só quer Tomar um bom banho Passar uma fragrância Gostosa Deitar Dormir Então o Boticário Trouxe a proposta Com essa linha Boa Noite Eu acho que cumpriu Assim Com maestria Porque realmente É uma linha Muito boa Muitas pessoas Se apaixonaram Eu gostei muito Do body splash Do hidratante Acho que foi Um grande acerto Espero que fique Aí na linha regular Por bastante tempo Porque realmente A gente precisa De ter esse tipo De fragrância Como opção Porque em dias Que a gente precisa De um conforto De tranquilidade Ter uma fragrância Dessa é sensacional Comenta aqui embaixo Se você conhece Uma dessas fragrâncias Quais são as suas opiniões Me conta também Quais são os seus body splashes Aqueles que você não abre mão Que você não fica sem Que eu vou amar Bater esse papo com você E é isso gente Esse foi o meu top 10 Body splashes Que eu não abro mão Que eu não fico sem Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo